A unidade de pronto atendimento de Rolim de Moura deverá ser entregue aos munícipes até o final do mês. Mas com a abertura da UPA, veio também a preocupação da secretária interina de saúde, a falta de profissionais médicos. Alguns funcionários nós vamos ter que remanejar, tá? Porque a UPA ela vai ser o pronto socorro, pronto atendimento. Então provavelmente aqueles servidores que estão no pronto atendimento do hospital, eles descerão para a UPA. Em relação, qual que é o nosso problema hoje? Nós temos um problema com contratação médica, tá? Não é porque o município não está pagando, não é porque o município não quer contratar, é porque hoje é uma profissão, vamos dizer assim, em escassez. Por quê? Por toda a situação dessa pandemia que nós estamos vivendo, todos os municípios estão necessitando de médico. Nós temos informação de alguns municípios que fecharam leitos, por quê? Porque não tem médico, entendeu? Então hoje é uma situação muito complicada essa relação, esse recurso humano. O município, ele está agora, provavelmente até sexta-feira, soltando um credenciamento para médico. Então é uma forma para o médico se credenciar e o município contratar esse profissional para nós tentarmos suprir essa necessidade em relação à abertura da UPA. Sobre os profissionais de outros setores, como enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros, a secretária adjunta diz que os profissionais já estão sendo selecionados através do teste seletivo vigente ainda do ano de 2020. Nós temos um teste seletivo vigente, que nós temos técnico de enfermagem, nós temos enfermeiro, temos assistente social, temos fisioterapeuta, então esse teste ainda está vigente. Não quer dizer que o município não venha soltar um novo teste seletivo. Nós estamos avaliando toda a parte de recursos humanos para a gente fazer, se há necessidade de fazer essas contratações, o que nós temos irá suprir a demanda da UPA. Porque nós também temos, não é só médico, não é só enfermeiro, não é só técnico de enfermagem, nós temos ali raio-x, nós temos o pessoal de apoio, que seria a zeladora, o vigia, a recepcionista, a copeira. Então, assim, nós estamos fazendo todo esse levantamento, tá? Para ver como é que nós vamos fazer essa logística para a UPA funcionar. Isso foi uma determinação do prefeito Aldo, que ele quer que isso seja o mais breve possível, mas, assim, a gente realmente necessita de todo um estudo e do recurso humano para que a UPA venha a funcionar. Hoje, a UPA, no geral, ali, ela necessita mais ou menos uns 90 servidores. E a abertura está prevista até o final do mês? Isso será concretizado, Simone? É difícil, é porque eu dependo de fechar toda essa escala. Então, assim, o que é o que o prefeito nos solicitou? Inclusive, nós estávamos reunidos sábado, ele falou assim, Eu determino que se faz e que se abra, entendeu? Então, nós estamos estudando todo o mecanismo para essa situação.